Notícia boa! Composição de Roberto Reis, gravando, Eugênio Simon. Quem não... Pelo amor de Deus. Quem já não teve vontade, vai lá, de novo. Ero de gravação. Bom, gente, é assim que funcionam as minhas gravações, minhas audições. Estamos aqui gravando a música Notícia Boa. O Eugênio fica lá do outro lado. Vou gravar aqui e mostrar aqui para vocês. O Eugênio está lá do outro lado. E eu fico aqui desse lado. Então, vocês estão vendo agora como é que funciona a nossa produção musical de composições inéditas. E essa é uma composição inédita para você, cantor, cantora. Vamos lá. E o Eugênio fica ali, enrolando aqui. Do outro lado, ó. Está afinando. Está afinando, ó. E aí, Eugênio, tudo pronto? Vixe, está difícil ali, hein? Está difícil. Está difícil. Está difícil. Quem já não teve vontade de parar? Quem já não teve vontade de desistir? Em meio à tempestade, em alto mar, O seu barquinho quase a surrumbir. Mesmo que você chore muito hoje em branco... E aí, 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 E aí. Ah, não dá barco. Não dá barco. Não dá barco. Não dá barco. Notícia boa. Composição de Roberto Reis. Gravando Eugênio e o Simon Quem já não teve vontade de parar Quem já não teve vontade de desistir Em meio a tempestade em alto mar O seu barquinho quase a sucumbir Mesmo que você chore muito hoje Em breve, creia, você vai sorrir E essa tempestade que te aflige Te faz sofrer A voz do Mestre vai obedecer Aleluia, o quadro vai mudar O hino da vitória você vai cantar Você vai adorar A sua história o Mestre vai mudar Eu tenho uma notícia boa A tempestade vai cessar O vento vai ouvir a voz A voz do Mestre E vai se acalmar O dono do mar tá no barco Não sei se você percebeu Quando ele fala tudo muda Pois ele é Jesus, Filho de Deus Eu tenho uma notícia boa Eu tenho uma notícia boa Jesus tá no barco deitado na proa Aleluia, o quadro vai mudar O hino da vitória você vai cantar Você vai adorar A sua história o Mestre A sua história o Mestre vai mudar Eu tenho uma notícia boa A tempestade vai cessar O vento vai ouvir a voz O vento vai ouvir a voz A voz do Mestre A voz do Mestre E vai se acalmar O dono do mar tá no barco Não sei se você percebeu Não sei se você percebeu Quando ele fala tudo muda Pois ele é Jesus, Filho de Deus Eu tenho uma notícia boa A tempestade vai cessar O vento vai ouvir a voz A voz do Mestre E vai se acalmar O dono do mar tá no barco Não sei se você percebeu Quando ele fala tudo muda Pois ele é Jesus, Filho de Deus Eu tenho uma notícia boa Jesus tá no barco deitado na proa Deitado na proa É isso aí, gente É assim que nós gravamos Deus abençoe